Se eu testar com um pouquinho mais de vento... Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu me chamo Rodrigo e eu comprei esta Kombi pra poder rodar o Brasil e a América do Sul. Tô preparando ela pra um rolê improvisado, pra poder conhecer e entender como é que funciona a vida na estrada. Era pra eu estar saindo com ela muito mais improvisada do que tá saindo. Agora a gente vai sair mais ou menos aí numa Kombi improvisada super de luxo. Colocamos o rack ontem num modo muito doido. Aí fizemos aí umas cantoneiras pra poder segurar ela, pra poder segurar ele aí, né? E a gente poder caminhar, viajar e botei de volta a minha pranchinha, cara. Minha pranchinha, olha aqui. Na verdade não é uma pranchinha, né? É um pranchão, um longboard. Mas aqui, ó, é todo escatitado ainda, todo arregaçado. Porque ele tá há mais de quatro anos sem ver a cara da água, sem ver a cara do mar. E agora a gente vai poder consertar ele. E eu vou voltar a surfar e vocês vão me acompanhar nesta jornada. Estamos aqui com novos vizinhos aqui, ó. O pessoal do refrão tá por aqui, tá aqui em Rio das Ustas. Né? Vamos ver se a gente se esbarra aí, consegue trocar uma ideia e tal. E bora lá. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Aproveita que chegou, se inscreve no canal, deixa teu like, né? Já compartilha, já deixa teu like já de confiança mesmo, né? Acreditando que esse vídeo vai ser bem bacana. E se você não deixar agora, fica até o final pra você poder entender tudo que vai acontecer nesse dia. E aí, depois disso tudo, compartilha com os teus amigos. Pra que a gente possa alcançar muito mais pessoas, muito mais gente. E aí eu soube mandar um cascalinho, um faz-me-ri, né? E aí a gente começar a nossa estrada bem, bem legal. E aí... Ah, chega de falar. Bora lá, meu povo. Tá o maior vento aqui fora hoje. Então, bora testar esse fogareiro de alta pressão. Bora testar esse vento. Olha. Já acendeu? E eu ali, uma cagaço pra não queimar a mão. Ai. Ó, tô segurando direitinho no vento, hein? Agora vamos usar aquela música que eu não sei como é que é. E a galera gosta de... De tocar. Eu não entendi o que ele falou. É isso aí, meu povo. Eu não sei como é que é a música. Então, bora aqui terminar de preparar o café. Tomar um cafezinho, porque hoje... Tem umas coisinhas pra fazer. E eu quero consertar essa prancha pra voltar a cair. É mesmo, ué? Caiu no mar, né? É, a gíria de surfista. Viu? Tamo junto, meu povo. Opa! Sobrou mais forte ali. Será que apagou? Tá aí, ó. Ovo frito. Ó. Vamos ver se dá pra vocês ouvirem o vento. Cafézinho passado. E agora, bora matar quem me mata. Ah, fono. Eu gostei dessa brincadeirinha do foguinho. Vamos fazer uns testes agora. Se eu testar com um pouquinho mais de vento. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos ao teste. Teste do sopro. Apagou, meu povo. Vamos ao teste 2. Teste do habano. Abanaremos. Agora apagou também. Ai, não aguenta não. Não aguenta não. Não aguenta não. Não aguenta não. Mas é óbvio, né, galera? Pelo amor de Deus. Eu fiz uma parada muito forçada pra que ele tentasse... Pra realmente tentar apagar o fogo e testar este fogão de alta pressão. Pra quê? Pra saber se um dia eu estiver no meio do vendaval, no meio de um temporal, Eu no meio do lado de fora da cómica consigo fazer a minha comida. Mentira. Eu nunca vou fazer um negócio desse, né? Mas é um teste muito interessante pra poder se fazer. Porque eu nunca tinha testado realmente essa parada. Vim hoje, bateu um ventinho. Falei, será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Funcionou. Funcionou. Então, se você chegou aqui, deixa aquele teu like esperto. Compartilha com os teus amigos e se inscreve. Esse é um dos vídeos de tantos outros que ainda estão chegando por aí. Tamo chegando nesse mundo. Olha aí, meu povo. Tô chegando, mundão. Tô chegando, mundão.